Tô tranquilo, tá lazer, tô gelosão nos trajetos Dia de baile é assim, Jack de maçapão E a vida é luta, pobre tem, disciplina o meu dadê Na mesa é parte de gin, Jack de maçapão Como que ela se interessa, que eu tô de meca, escondendo a peça E essas rapeca, hoje tá caçando, isso é chaga, cede o final da beca Eu nem ligar nada, ela já interpreta, hoje tem festa, dia de baile Mas nós não tem, pode procurar, eu tô loucadão Ela gosta assim, faz a posição que eu vou colocar É que eu matei a charada, é do que ela quer Começa a pular pro alto, na ponta do pé Posso ser melhor vestido e tirar se quiser É que eu matei a charada, é do que ela quer É que eu matei a charada, é do que ela quer Eu passo o porco Tô tranquila, tá lazer, tô cheirosa nos traje Dia de baile é assim, Jack de maçapão E a vida é luta, pobre tem, disciplina o meu dadê Na mesa é parte de gin, Jack de maçapão Que ela se interessa, que eu tô de meca, escondendo a peça E essas rapeca, hoje tá caçando, isso é chave acende o final da beca Eu nem ligar nada, ela já interpreta, hoje tem festa, dia de baile Agora não tem, pode procurar, só quando faltam, ela gosta assim Faz a posição que eu vou colocar É que eu matei a charada, é do que ela quer Joga essa pular pro alto, na ponta do pé Posso ser melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou só fazer, só desejo mulher É que eu matei a charada, é do que ela quer Joga essa pular pro alto, na ponta do pé Posso ser melhor vestido e tirar se quiser É que eu vou só fazer, só desejo mulher Caio, pa, sou Caio, pa, sou Olha o carro, pa, sou Caio, pa, sou Sim E aí